Vem com brisa Foi bem assim o celular Eu assisti por me deixar E quando eu li, deu acabou Ai, meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê, agora é meu amor Agora manda o zap, acho no que eu for Não vai ter boca soltando gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é oi, bebê, agora é meu amor Agora manda o zap, acho no que eu for Não vai ter bota soltando gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou Foi bem assim o celular Eu assisti por me deixar E quando eu li, seu acabou Ai, meu olho chorou Tanto, tanto que secou Foi só eu te esquecer Pra você aparecer Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora eu mando um zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Agora é oi, bebê Agora é meu amor Agora eu mando um zap achando que eu vou Não vai ter boca soltando o gemido alto Não vai ter bota de frente, bota de lado Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, quem te amou Tu perdeu, tu perdeu, tu perdeu Oh, 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 oh Amor, cadê tu? É que sem você, meu céu não fica azul Já tô apaixonada, não dá pra esconder Seu pés tesouro, só penso em você Oh, love, love, meu Corre, vem, se calma em seu bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Quando é de verdade, bate logo a saudade Amor, cadê tu? É que sem você, meu céu não fica azul Já tô apaixonada, não dá pra esconder Seu pés tesouro, só penso em você Oh, love, love, meu Corre, vem, se calma em seu bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor O bateu e rolou Era amizade, agora é amor Era amizade, agora é amor Vem, com brisa, está O bateu e rolou O bateu e rolou O bateu e rolou O bateu e rolou A criança Se for um pesadelo me acorde Já não aguento mais esse terror Queria nem achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como uma dependente procuro você Ainda não descobri o remédio precisado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Se for um pesadelo me acorde Já não aguento mais esse terror Queria nem achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como uma dependente procuro você Ainda não descobri o remédio precisado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Como uma dependente procuro você Ainda não descobri o remédio precisado Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Procuro você Tchau, 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 tchau A Comitiva Ó meu amor, ó meu bebê Galera bruta a se juntar Sou sua vaqueira, quero ser seu pai Parei num tocando, um vozinho Quero você pra ficar coladinho O sol entrando, ai meu coração Acende a fogueira, é noite de santa Eu e você, meu love, você é meu love No chameguinho, vozinho que é top Eu e você, meu love, você é meu love No chameguinho, vozinho que é top Eu e você, meu love, você é meu love No chameguinho, vozinho que é top Eu e você, meu love, você é meu love Vozinho A comitiva já chegou, não te encontrei Ó meu amor, ó meu bebê Galera bruta a se juntar Sou sua vaqueira, quero ser seu pai O pai não tá cantando um fozinho Quero você pra ficar coladinho O sol entrando, ai meu coração Acende a fogueira, noite de sol Eu e você, meu love, você me love No chamequinho, porrazinho que é top Eu e você, meu love, você me love No chamequinho, porrazinho que é top Eu e você, meu love, você me love No chamequinho, porrazinho que é top Eu e você, meu love, você me love Fóssinho Bem, pobreza, está Veio me dizer que acabou o amor Tem vergonha não Você vacilou no meu coração Nem estresse não Agora vai custir exagerar por aí Passar de bar em bar sem tempo nem pra dormir Ai, ai, ai Eu tô contando as vozes que esse mundo dá E o arrependimento é certo A saudade aperta e bota pra chorar Tá vendo essa boquinha aqui Você não beija mais Você não beija mais Pode dar recaída Mas na ponta da minha língua Você não toca mais Você não beija mais Você não beija mais Pode dar recaída Mas na ponta da minha língua Você não toca mais Oh, 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 oh Agora vai curtir exagerar por aí Passar de bar em bar sem tempo nem pra dormir Ai, 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 eu tô contando as vozes que esse mundo dá E o arrependimento é certo, a saudade aperta e bota pra chorar Tá vendo essa boquinha aqui? Você não vejo mais, você não vejo mais Corrida, recaída, mas a ponta da minha língua você não toca mais Você não vejo mais, você não veja mais Corrida, recaída, mas a ponta da minha língua você não toca mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Brisa está Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Nunca pensei que fosse um dia te amar Sempre sonhei em conquistar seu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Brisa, brisa, brisa Você chegou Foi como chuva de verão E me levou No fogo quente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Meu grande amor Minha estrela é o meu céu Bem, por favor Eu quero provar do teu mel Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Brisa, brisa, brisa Eu não vivo sem você Quero logo é te ver Seu amor está em mim Meu bebê O que passou, passou Não aguento essa dor Que fica sem o teu amor Sem palavras pra dizer Que eu não vivo sem você Amor 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 Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Eu não vivo sem ti Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Quero logo é te ver Seu amor está em mim Meu bebê O que passou, passou Não aguento essa dor De ficar sem você De ficar sem o teu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Você me conquistou Você me conquistou Apenas com um sorriso Você do meu lado É tudo que eu preciso Sentir o teu beijo Molhar Sentir o calor Nos teus braços Quero você do meu lado Enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou A ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Brisa 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 Você me conquistou Apenas com um sorriso Você do meu lado É tudo que eu preciso Sentir o teu beijo molhado Sentir o calor Nos teus braços Quero você do meu lado Enquanto existir Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Você me conquistou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou A ser quem eu sou Brisa 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 Tropecei, eu tava louca nos seus braços E a minha meta foi por água abaixo Você é um problemão pro meu coraçãozinho Eu tento não chonar, mas tem um detalhezinho Cê beija bem, bem gostosinho Cê beija bem, bem gostosinho Você é um problemão pro meu coraçãozinho Eu tento não chonar, mas tem um detalhezinho Cê beija bem, bem gostosinho 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 Mas no meio do caminho tinha sua boca Quando vi eu tropecei, eu tava louca nos seus braços E a minha meta foi por água abaixo Você é um problemão pro meu coraçãozinho Eu tento não chonar, mas tem um detalhezinho Cê beija bem, bem gostosinho Cê beija bem, bem gostosinho Você é um problemão pro meu coraçãozinho Eu tento não chonar, mas tem um detalhezinho Cê beija bem, bem gostosinho Você é um problemão pro meu coraçãozinho Cê beija bem, bem gostosinho 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 Ai, dançando a noite inteira, sai que hoje eu tô demais Ai, sei que cê me deseja, parece que eu não quero mais Só eu que te amava e você amava, eu sei que a vá de madrugada, amor Faça-me o favor, aceita a despedida que eu tô livre, leve, linda E a saudade foi você que ficou Ai, dançando a noite inteira, sai que hoje eu tô demais Ai, sei que cê me deseja, parece que eu não quero mais Sei que rei, sempre louco, aceitrei, que amava já falei Sinto sua porta, mas seja paluque, não tem vez Sei que me ama, vou voltar pra minha cama, fala que me ama Beijo igual ao seu, não tem nenhum Mais uma vez, só quero mais um Beijo igual ao seu, não tem nenhum Mais uma vez, só quero mais um Beijo igual ao seu, não tem nenhum Beijo igual ao seu, não tem nenhum Ai, dançando a noite inteira, sai que hoje eu tô demais Ai, sei que cê me deseja, parece que eu não quero mais Só eu que te amava e você amava, eu sei que a vá de madrugada, amor Faça-me o favor Aceita a despedida que eu tô livre, leve, linda E a saudade foi você que ficou Ai, dançando a noite inteira Sai que hoje eu tô demais Ai, sei que você me deseja Eu vacilo, eu não quero mais Sei que errei, sempre louco Mas sempre que amava já falei Eu sinto sua volta, mas você já falou que não tem vez Sei que me amava, volta pra minha cama Fala que me ama Beijo igual ao seu, não tem nenhum Bebe as duas, só se perder Mais uma vez só, quero mais um Bebe as duas, só se perder Beijo igual ao seu, não tem nenhum Bebe as duas, só se perder Mais uma vez só, quero mais um Bebe as duas, só se perder Chama na coração, bebê! Pai, do a Nota pressão Nota piseiro Pai, do a É envolvente, vai entrar na sua mente quando toca Esse solinho saliente É envolvente, vai entrar na sua mente quando toca Esse solinho saliente Elas ficam loucas, muito loucas, quando toca o solinho Ratata, show Ratata Elas ficam loucas, muito loucas, quando toca o solinho Ratata, show Ratata O preguiça está Todo mundo vai dançando dessa assim que o meu Deus não vai pegar O verão que chega na revolta vai começar É envolvente, vai entrar na sua mente quando toca Esse solinho saliente Esse solinho saliente É envolvente, vai entrar na sua mente quando toca Esse solinho saliente Elas ficam loucas, muito loucas, quando toca o solinho Ratata, show Ratata Elas ficam loucas, muito loucas, quando toca o solinho Ratata, show Ratata, show Ratata Ratata, show Ratata Ratata Zul Bem que me falaram que você não era isso tudo Que você ia enganar meu coração confuso Mas entrou por um ouvido e saiu por outro Que desgosto Eu te amei, respeitei não mente Eu te amei, eu nunca te traí Ao contrário de você Que tá se achando demais por aí A mesma boca que falou te amo O estilo tá beijando, tá provando Outras bocas, outros dramas E ainda tem coragem de falar que ama A mesma boca que falou te amo Tá curtindo, tá beijando, tá provando Outras bocas, outros dramas E ainda tem coragem de falar que ama Tem que me falaram que você não era isso tudo Que você ia enganar meu coração confuso Mas entrou por um ouvido e saiu por outro Que desgosto Eu te amei, respeitei não mente Eu te amei, eu nunca te traí Ao contrário de você Que tá se achando demais por aí A mesma boca que falou te amo Tá curtindo, tá beijando, tá provando Outras bocas, outros dramas E ainda tem coragem de falar que ama A mesma boca que falou te amo Tá curtindo, tá beijando, tá provando Outras bocas, outros dramas E ainda tem coragem de falar que ama Outras bocas, outros dramas Legenda por Sônia Ruberti